Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou a Ligia Gelfi e hoje vamos ter mais um unboxing aqui. Hoje é um unboxing de um Lenormand, Healing Light Lenormand, tá? Ele tem uma proposta aqui, pelo que eu vi, ele é meio dark, assim, meio gótico, sabe? Meio emo, umas cores escuras, eu gosto bastante e como tá chegando o Halloween aí, né? O mês de outubro a gente já pode usar ele lá no canal Ariela Tarot, tá? Esse deck aqui, se não me engano, pode estar me falhando a memória, uns três anos atrás, a Tati, do canal Luz Intuição, ela comprou e me indicou. Não lembro se foi esse aqui, ela me indica vários, né? Mas daqui eu lembro que ela indicou e tal, e eu acabei não comprando. Daí eu vi lá na Amazon, tava com preço bom, comprei e chegou em questão de dois dias, tá, gente? Vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo, como sempre, tá? É daqueles Lenormands maiores, né? E ele parece ser bem bonito, tá vendo? Ele é mais escurão, assim, e tal. Vamos abrir pra gente ver se vocês gostam também, tá? Vamos lá, então. Healing Light Lenormand, que é a luz... Healing Light seria uma luz de cura, uma luz curadora, né? E aqui a gente vai ter em vários idiomas, vai ter até o português de Portugal aqui, o livrinho, tá? Vamos ver. Vamos lá. Eu vi alguns unboxing deles e flip-thrus e tal e achei bonito. É da Lo Scarabel, tá, gente? A caixinha é bem trabalhada, tem uns negócios aqui emprateado, bem bonito, ó. Dá pra ver que brilha aqui? Ó. É que eu gosto de coisas com fundo preto assim, tá, gente? Daí vai de gosto. Tem gente que não gosta. Eu acho bem legal. Caixinha bem durinha. Ele vem com um livretinho, tá? Conforme eu falei, esse livreto tem várias línguas, inclusive português de Portugal. Aqui, ó. É claro que nós, brasileiros, conseguimos ler tranquilamente o português de Portugal, né, gente? Tem algumas diferençazinhas de grafia, mas dá pra entender perfeitamente, ó. Lenormand, luz de cura. Utilização do baralho, ó. Vem as instruções aqui em língua portuguesa, pra quem gosta. E tem aqui um pequeno, uma pequena descrição de cada carta, tá? Ó. Raposa, urso. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, aqui a gente já sabe, claro, que é a escola europeia. Eu já falei pra vocês, né, a escola brasileira é só no Brasil mesmo. Porque a gente já vê que a carta do Rezé é o trevo de quatro folhas, é um símbolo de boa sorte e tudo mais, tá? Que a gente já sabe disso daí. Só pra não deixar nenhum tipo de dúvida. Ensina a fazer aqui o grande quadrado. E só. Lá no final, eu tinha visto já que ela dá algumas explicações sobre o Grand Tableau, que seria a mesa real, né? Tá bom? Então, é isso. Vamos ver agora o deck. Ele não tem bordas prateadas nem douradas. Não faz mal. Tirar aqui esse pedacinho. Eu podia até puxar com a minha unha, porque minha unha já tá toda detonada mesmo. Ah! Quando eu tô assistindo os outros fazendo unboxing, dá um nervoso de ver a pessoa não conseguindo pegar o plástico direito, né? A gente fica, vai, vai! Ok. Aqui é grande, tá, gente? É um Lenormand grande, ó. O verso é bonito. Eu tenho a impressão, né? Não sei se eu tô viajando, mas parece que o verso tinha uns tons mais de verde nos unboxings que eu vi. Posso estar viajando, tá, gente? Mas eu acho que tinha. Enfim. São cartas grandes, ó. E agora eu vou passar aqui as cartas pra vocês verem. Cartas de boa qualidade. Elas brilham um pouquinho, ó. Mas vamos ver. Aí você vai ver que vem lá o número da carta. Vem aqui, né, o correspondente. Por exemplo, nove de copas, tá? Cavaleiro. O trevo de quatro folhas, né, que nem tava escrito ali. Tá vendo? É seis de ouro, certo? Corresponde ao seis de ouro. Já veio aqui, ó. Seis representações do naipe de ouros ou pentáculos. Navio. A casa. Aqui, como é o rei de copas, ó, veio a figura do rei aqui atrás. Nessa montagem, né, que fizeram. Colagem, montagem. Bonita essa árvore, gostei. As nuvens. A cobra ou serpente. A cobra ou serpente. O caixão. O ramalhete ou buquê. A foice. O chicote. Os pássaros. A criança. Essas cartas dão um efeito bem bonito no vídeo. Eu tô achando elas mais bonitas no vídeo do que pessoalmente olhando aqui. E olha que eu tô de óculos, hein. Não vão falar, é que você não enxerga direito. Ela dá um colorido mais bonito no vídeo. Raposa. O urso. É o tipo de deck bonito pra fotografar também, né. As estrelas. Cegonha. Cachorro. Bonita essa torre aqui também, gostei. Jardim. Que parece bem aqueles jardins franceses mesmo. Se você for lá no Museu do Ipiranga em São Paulo. Esse tipo de jardim que tem. Que dizem que é uma réplica do Palácio de Versailles na França. Não sei se é verdade, tá. Mas é o que dizem. O Museu do Ipiranga é lindo, né gente. Visitem. Se você é de São Paulo, vá ao Museu do Ipiranga. Que acho que agora já reformaram, já tá aberto. Tanto o museu quanto os jardins. É muito legal. Vinte e dois. Os caminhos. Os ratos. Então, eu tô achando mais bonito na tela. Coração. Aliança. Nem existem mais tantas cartas, né gente. Carta de carta mesmo, né. De correspondência. O homem. A mulher. Os lírios. O sol. Bonito esse sol, hein. A lua. Ficou bem bonito esses dois aqui, né. Eu gostei. Ó, uma chave toda bruxesca, gente. Com um pentagrama aí, né. Muito legal. Bonita essa chave. Os peixes. Que é uma carta que eu adoro. Âncora. E a cruz. Ah, aqui veio cartas extra, tá. O que é muito legal, né. Veio mais duas cartas do homem e da mulher, caso a gente esteja fazendo uma leitura assim, pra casais homoafetivos. Muito legal, né. Muito bom. Tem que incluir mesmo em todos os decks isso daqui, porque eu acho super, é, super inclusivo, né. Super, tem que incluir porque é super inclusivo, é uma redundância, mas é super atual, né, gente. Tem que ter, né. Então é isso. Vocês gostaram? Me contem. O que vocês acharam desse deck aqui? Eu achei ele bonito. Em breve vou usá-lo lá no canal Ariela Tarot e também no nosso Instagram, que é o arroba Ariela Tarot. Tá bom? É, um beijo pra você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.